E aqui a gente traz quem é a nova presidente da Petrobras, a Magda Chambriard. Ela é natural do Rio de Janeiro e tá aqui um pequeno perfil de quem ela é pra assumir esse carro que é tão importante aqui na política brasileira. A Magda tem 67 anos, ela é graduada em Engenharia Civil pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem pós-graduação em Engenharia Química. A Magda ingressou na Petrobras em 1980, ela entrou na Petrobras como engenheira estagiária. Em 2002, ela ingressou na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, como assessora da diretoria. Já em 2008, foi aprovada na nossa latina do Senado e se tornou diretora. E em março de 2012, ela substituiu Haroldo Lima no cargo de diretora-geral. Então, você vê aí que ela tem um grande tempo de serviço à Petrobras. Ela substituiu, como a gente falou, o Jampo Prats, que foi demitido ontem pelo Lula. Entra aí também na matéria pra saber mais detalhes sobre quem é a nova presidente da Petrobras.